Resultado de assunto, voluntários tiraram o sábado para limpar a estrada de Muniz Freire, foi hoje. Eles percorreram a rodovia que liga o município a Iuna, recolhendo toda a sujeira que encontravam nas marchas das pistas. E olha, recolheram bastante, quantidade de lixo encheu um caminhão caçando. A limpeza durou duas horas e eles tiraram de tudo de lá, até colchonete velho tira. Os voluntários aproveitaram para conscientizar moradores da região a não jogar lixo na rodovia. No código de trânsito, o motorista flagrado jogando lixo na estrada é multado em R$ 130,00 e perde 4 pontos na habitação. É uma infração média.